Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vim com uma notícia muito boa, a minha carteirinha, minha terceira residência chegou. Se você me acompanha, lá no meu Instagram você já viu, que é o arroba turismóloga pelo mundo oficial. Lá eu coloquei a minha fotinha, não só dessa, mas das minhas outras duas residências também. Gente, essa é realmente uma grande alegria pra mim, uma realização. E é uma coisa que eu acho que só quem mora mesmo aqui fora do Brasil, né, e não tem nacionalidade, claro, sabe o quão importante é, né. Essa já é a minha terceira aqui de Portugal, é a minha quinta ou sexta desde que eu saí do Brasil. E assim, a cada ano é uma vitória, né, porque é muito investimento de dinheiro, é muito investimento de tempo, é muita coisa que você passa pra poder conseguir isso, né. E eu tenho muito orgulho, assim, de mim e da minha coragem de ter saído do Brasil com 23 anos e ter conseguido chegar até aqui, né. E eu penso assim, eu não sou melhor do que você, né. Então se eu tive coragem, né, se eu me planejei, se eu me organizei e com 23 anos, né, tinha acabado de me formar na universidade. Tinha um ano só, um ano e pouco só no meu trabalho, no meu primeiro trabalho com carteira assinada. E eu decidi, e eu foquei, e fui, você também consegue. Há quase cinco anos atrás, né, eu tomei a decisão de sair do Brasil, de fazer um intercâmbio na Irlanda. E fui. Fiquei dois anos e meio, era pra ficar só seis meses, mas eu gostei tanto daquela experiência que eu falei, não. Não, eu preciso de mais, eu preciso continuar aqui, eu preciso aprender mais. E eu fiquei dois anos e meio. Só que, por algumas questões mesmo, eu gostava muito do país, mas por questões mesmo de visto, né, lá não me dava muito mais possibilidade. Eu não queria fazer outra universidade, outra graduação, porque eu já tinha a minha de turismo e eu amava. E pra fazer o mestrado lá me sairia muito caro. E tem muitas pessoas que eu até admiro e conseguem um visto de trabalho lá na Irlanda, mas é muito mais difícil. Normalmente pra algumas áreas são mais fáceis do que pra outras, né. Tem gente que consegue sim, mas não foi o meu caso. Eu nem tentei, porque eu acho que na minha área é muito mais complicado. Foi que eu tomei a decisão de vir pra Portugal. Então, no final de 2016, eu cheguei aqui em Portugal, né. Eu cheguei aqui sozinha, não conhecia ninguém. Vim parar no interior de Portugal, né. Depois de ter vindo de uma capital super movimentada, eu vim pro interior de Portugal. E eu lembro que quando eu começava a pesquisar, né, sobre a cidade de Évora, eu falava, Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer nessa cidade minúscula, nessa cidade que não tem nada. O que que eu vou fazer sozinha, não conheço ninguém. Mas eu vim, eu vim e dei uma oportunidade pra mim e pra cidade. E eu gostei, fui ficando e tô terminando agora o meu mestrado, sabe. Então pra mim é uma realização muito grande de ter conseguido vencer mais essa etapa, né. De ter aqui na minha mão a minha terceira residência, né. Não é fácil, mas também não é impossível, não é difícil. Eu acho que se você se dispõe a fazer alguma coisa certa, né. Eu sempre defendo aqui a imigração legal, né. Nunca venha pra cá ilegal, nunca venha pra cá como turista pra tentar. Tem muita gente que vem, tem muita gente que consegue, mas a probabilidade é muito mais difícil, né. Eu não defendo isso. Mas nós somos adultos, né, então cada um aí sabe o melhor de si. Mas eu sempre defendo a imigração legal. Mas o que eu vim mesmo falar nesse vídeo é que eu tô muito feliz. Tô muito realizada pra conseguir mais essa residência. E se Deus quiser, daqui a mais duas eu consigo a minha nacionalidade e vou ter mais liberdade, né. E é isso, eu queria falar mesmo nesse vídeo sobre isso, né. Sobre minha terceira residência, sobre a alegria que eu tenho, que eu senti, né, de buscar mais essa vitória. E eu quis vir aqui e compartilhar com vocês, né. Porque vocês fazem parte da minha vida, são os meus amigos. E a gente vem aqui trocar experiências, trocar dicas. E, enfim, eu fiz um vídeo já aqui, falando da minha ida pro SEF, né. Chegou super rápido, veio pelo correio. Chegou em duas semanas, na verdade, um dia antes de completar duas semanas. Então, pra renovar é muito mais fácil, né. Se você já tem aqui, pelo menos uma residência, pra renovar é só levar os documentos. Pra poder confirmar tudo aquilo que eles, que supostamente, né, eles já sabem sobre você. Mas você tem que levar os documentos novamente. Então, pra renovar, normalmente, é mais fácil. Então, pelo menos um mês antes de vencer a sua carteirinha, você liga pro SEF, né. E marca a sua renovação, também pode ser feito online, tá bom. Marca a sua renovação, como se tá pra vencer, né. Um mês antes, eles sabem que dá pra vencer. Então, eles têm que realmente marcar. Então, não tem aquela espera tão grande quanto aí a primeira residência, tá bom. Então, é isso, gente. Quero dar essa palavra pra vocês. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Basta você ter um planejamento. Basta você buscar as informações corretas, nos lugares corretos, né. Basta você se planejar financeiramente, emocionalmente e planejar a sua vinda pra Portugal. Não da noite pro dia, não desesperadamente, não ilegalmente. Sempre venha pelos meios mais corretos. Pode ser, não ser o mais fácil, mas é aquele que vai te levar mais longe, né. Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Boa sorte. A gente continua aqui com os vídeos de Portugal. Se tiver qualquer dúvida que você precisar falar comigo, escreve aqui nos comentários. Me manda um e-mail, né. Eu gosto de receber esse feedback de vocês, né. Que, Natália, eu fiz, eu consegui, eu tô aqui. Eu tenho vários seguidores que me escrevem, né. Posta, Natália, obrigada por aquele vídeo que você fez, me abriu a mente. E agora eu tô em Portugal, eu tô estudando. Então, pra mim, realmente, é uma gratidão. Eu me sinto grata, eu me sinto feliz pela vitória de vocês. Então, não desistam. Sigam sempre em frente, mas sempre vão pelo caminho correto. Porque, com certeza, você vai chegar muito mais longe. Tá bom? Um grande beijo pra você. Tchauzinho. Tchauzinho.